Muitos especiais como você Estou feliz Porque você Estar aqui A seguir em que Podemos brincar Podemos cantar com você É muito bom estar Com a vida Sempre vou brincar É muito bom estarmos Juntos a você Juntos podemos brincar E sorrir É muito bom se divertir Com a vida Sempre vou brincar É muito bom estarmos Juntos a você Juntos podemos Vigar e sorrir É muito bom se divertir Juntos podemos Vigar e sorrir É muito bom se divertir Juntos